Yo, what's up, guys? Tishapolov here, and today we're going to react to another video from Diana Ankudinova. So, I have reacted to a video of hers. It's on my channel. You can go ahead and watch that. If you don't want to miss any videos, please subscribe and turn on the notification bell. And also, if you want to support this video, give it a like from the start, and that will help me. Okay, so let's watch this. This is going to be interesting, because she's going to sing in Arab. The song's name is Hilwa Yabaladi, and apparently it means my beloved country. So let's watch this. She is a great singer. She is from Russia, and I'm really excited to watch this. So it's a simple video, no flashing lights. It's just her singing on the microphone and one sound box. She looks older from the video I saw last time. I did not know she spoke Arab. Not even for singing. I don't know if she speaks it, or just sings it, but still pretty impressive. Okay, so there are two cameras. She has an amazing voice. Just that beginning, you know, she has an amazing voice. This kind of reminds me of Cher. Just a little bit. Chooch. 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 eu estou apenas colocando os subjetivos maior para que vocês possam ler eu deveria ter feito isso antes como ela é tão foca e firme É tão bonito. Essa última parte, quando ela disse que fala, parece como Shakira, apenas um pouco, sua voz é tão uníaca que eu não posso colocar, você sabe, você não pode comparar sua voz com ninguém, isso é incrível, isso é uníaca, ela tem uma voz muito uníaca. Eu não falo árabe, mas se você diz, me diga, ela está lendo, você sabe, como seu acento? Porque para mim parece que ela é fluente e isso é impressionante, mas se você fala árabe ou árabe, deixe-me saber nos comentários, ela está fazendo um bom trabalho? Música 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 is for your support please subscribe let's get to 25k okay i'll see you guys peace out keep it real and bye bye and share this with your friends on social media you know facebook instagram whatsapp tiktok whatever you're using these days i'll see you guys bye